bom dia galera galera vou mostrar vocês um lancezinho aqui no forro da range que eu acho interessante porque eu lembro há muitos anos atrás uma vez eu quebrei um devia ter filmado naquela época para mostrar a vocês esse forro da range a gente tem que tomar um cuidado nele que ele não sai igual os outros não eles são dois parafusos só que é esse parafuso aqui que fica escondido nesse forro nessa capa aqui ó só remover a capa o plugue um parafuso aqui só isso agora na hora de arrancar o fogo tem que tomar cuidado que não destaca não é para fora assim não tem que levantar ele levantar aí ele sai porque tem dois dentes aqui aonde justamente a quebrei esses dentes aqui ó esses dentes ele encaixa ele encaixa aqui ó o que eu fiz quando eu acabei quebrando ele estava travado aqui eu achei que era que era presilha que estava forte demais puxei 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 o que aconteceu quebrou uma aqui ó depois que quebrou uma que eu entendi que ele ficou balançando eu entendi que tinha que levantar então para aprender eu acabei tendo que quebrar que não é o certo aí aí assim que a gente encaixa ele ó coloca aperta na hora de soltar levanta e puxa eu lembro só dos modelos da da range que assim eu não lembro de ter pegado outro carro que seja dessa forma não a jóia era só para passar essa informação vinha aí para você beleza